E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, é o HD aqui com mais um vídeo, né? Abaixa a bola, pra cacete, terceiramente, é só na casa e assim o tapete Entende que agora nós fala, agora vai me explicar Eu tá rimando cheio de lag na sua rima, nós dava pra fazer o palco sem pisar Só que eu vou fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua mora Não vai me explicar, não vai me explicar, não vai me explicar Não vai me dizer ruim não, não vai me dar uma rosa de rap Essa dança dele é puro drama, já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agaxi, mano Não tá suave, é o Johnny invejoso, vou provar que te matei E cê vai ser vinte e oço Mas eu ajoelhei, eu fiz assim, porra Geral Viu, esse papo de peneiragem tá seu, cê levou pra puta que o pariu O papo é o seguinte, refiel Cê sabe que nós é o treino Coloca essas ideias de comer cu de homem Porque quem come cu de homem acaba dando também Eu não falei de cu não Cê tá se comprometendo, abaixa e levanta, é o mestre do agachamento Não desenrola, bolo pega errado, pega e rebola Cê sabe que esse mano é você, irmão? Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanta Tá ligado não, parceiro? É o vive e morto Só que a diferença é pra brincar, mamãe Que aqui eu tenho papo todo É que é vive e morto Esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima, bota e respeita Que faz a real poesia Deus faz contra qual foi sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado Vocês tem tudo no dopingão Tá suave, cê vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tem o regional, estadual, nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei Só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha Cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu Tão suave eu subi com sede porque o pote era meu E agora cê pede pro prado Cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora cê pede pro prado E quando você me viu sair da maquininha Sou bom, moleque maquinado Eu sou moleque maquinado Se não demorou você não é sujeito homem É porque o ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome No rap é zika Eu já te matei aqui na levata Falei de falco Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto Antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima nas estribeiras Antes de enxer o tanque da falco Eu não amigo sua rede E a gelatina Ah! f touchdown Ae, ae Olha para a minha geração Você tá sem caô Tá enxer na geladeira Com as rimas do salvador Comprar a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade doi A vida poupada Qual que é a realidade Daquele que é o motoboy Cê tá ligado Que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim Porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro O ovo na boca, o ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete quebradão Perante do rap virou quebradinha Fim de ser exulou Nós já começa a sentir um hipopais Nem controversa Cê não é resposta ou na taxa Se cê buscar sem ideia Cê sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcatéia Se quer ser o lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixa E eu te quebrar Na onde eu fiz E é meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava No largo da batalha Aê Dá o meu braço É, caralho Vamos, porra O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Já pareceu em casa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu me pago e te tirar Cê acha que cê é bom Mas não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender E nem é que mais um bom E dá uma vez Só pra você entender E agora nem é mais um bom E naquele dia Eu prestigiei o pocket show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa Do seu grupo Fogo Alfavela Aê Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix O tempo inteiro Ele ganhou porque era forte O melhor meme era o veneira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Porque o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitudes nobre Palmas pra batalha Família Que jeito Então Matar o prato Com facilidade Tem o tempo que eu não vivo Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso que eu te bato no trio Demorou rapaz Eu vou te bater Tá ligado Que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou Então agora cê perde pro prato Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu sempre feiti Eu não mandei melhor dima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lê na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me diz Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Aventa seu nível Cê sabe que você vai vender Em cima da batida E o ponto de aguda E agora eu apareço cheio Só um orgulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso nos outros Não te serve de inspiração Cê vai fazer o quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é proceder Tipo de me ensina Que só fica puto com o progresso dos outros Favela me cê Não me confunde não Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu estiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco Que você entra no jogo Não passa do meio de campo Só um jogador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos No hipocampo Meu foco é a grande área Meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato Mas eu tô pistola e cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um Romário Então vai ser deputado Cê não joga mais Seu jogador aposentado Cê não joga mais você Vem cá do jantar na linha Como aí a volta A volta ia pra deputado Jogando você pelinha Realmente eu faço seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu O que aconteceu em 94 A gente já tá sentada A gente pode até tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora Se pede pro prado Ele é avançado Ele não deixa pra depois E aí com o 10 que vem em 94 E aí com o 10 que vem Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar Eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Tão no pau Já vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez se um cantifor fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal Com o Romano e o Greveto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu bando é reto Sempre reta Meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Vamos ver o Rio de Janeiro